Música Capacitar profissionais de saúde que atendam mais de 5 mil pacientes com histomias no estado é o objetivo do seminário promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina através da Comissão de Saúde e da Escola do Legislativo nos dias 22 e 23 de maio no campus do IFES em São Miguel do Oeste O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e é voltado para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde que atuam nos hospitais da rede e na atenção primária dos municípios do extremo oeste Precisa capacitar os profissionais da rede, tanto municipal quanto das regionais e hospitais para a atenção das pessoas que utilizam os insumos de histomia, as pessoas histomizadas porque é um trabalho bem específico o profissional de enfermagem, ele tem essa, na formação dele, se fala um pouco sobre isso mas não tem uma atenuação sobre esse assunto e aí às vezes ele, quando ele começa a atender, ele se depara com essa pessoa e às vezes ele tem muitas dúvidas, ele precisa saber utilizar o material ele precisa saber dar o cuidado melhor para esse paciente A histomia é um procedimento cirúrgico que cria um estoma na parede abdominal ou traqueia é essencial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes Santa Catarina é pioneira no Brasil ao padronizar insumos para a reabilitação fonatória e pulmonar Atualmente o estado conta com 5.512 pacientes cadastrados sendo que 5.243 com histomias intestinais e urinárias e 269 respiratórias É bem importante esse tipo de evento aqui na nossa região porque nos últimos anos a gente vem observando um aumento grande de pacientes usando histomias, utilizando bolsas tanto de histomia intestinal, respiratória e urinária São pacientes que precisam de um atendimento mais integral São pacientes especiais Então precisa ter um olhar bem apurado do profissional Os profissionais da nossa região precisam estar capacitados para melhor atender esse tipo de população Para mais informações, acesse o nosso site e fique por dentro das ações da Assembleia Legislativa